Acaba não, mundão! Daqui a pouco tem uma partida que promete ser de arrepiar exclusiva pra você na tela da EA Sports. Sai faísca, queima o chão, é daquele jeito. Você acompanha todos os lances com a gente. Piscou, perdeu! Na tela da EA Sports. Que festa! Ansiedade a mil! Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa! Mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo. A narração é comigo, Gustavo Vilani, os comentários são dele, Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. A expectativa é de uma partida de alto nível, de grandes emoções. Vilani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Chegou pra fazer! Pega na trave! Vilani, a bola na trave foi só pra fazer todo mundo levantar da cadeira. Achando que o gol de desempate tinha saído agora. Foi por muito pouco. A posse volta pra eles. É pra passar a frente! É pra fazer! Espetacular! Pega o goleiro! Cochilou, o cachimbo caiu. Cochilou, o cachimbo caiu. Cochilou, o cachimbo caiu. Cochilou, o cachimbo caiu. Vem com a bola no pé. Defende e não deixa passar! Levanta para a área. Bola fácil, de graça, embrulhada para presente. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente do placar. Mas o narrador dobrou a língua. Eles perderam a posse da bola. Eles avançam no campo inimigo. Não deu, mata o ataque. A bola é da defesa. O som da arquibancada é para bater. Sofre o desarme. Ele protege, vai levando. Protege, tem pressão, ninguém chega. Que bola enfiada. Vai fazer. Golaço. Gol. Que voleio foi esse. Gostei de ver o Caio Ribeiro. Era bom nisso. Olha aí o replay do lance. O gol começa com um belo cruzamento para a área. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. 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 Olha a expressão do treinador. Está furioso com esse gol. E tem toda a razão, né? 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Gol. 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 Ele foi desarmado. Ganha ainda assim o arremesso. Gol. Gol. Placar apertado nesse finalzinho. Daqui a pouco, no intervalo, Caio Ribeiro. Até agora, derrota em casa. O ideal, obviamente, seria buscar o empate antes do intervalo. Dá para arriscar uma pressão nesse finalzinho de primeiro tempo. De qualquer maneira, o mais importante é não levar o gol do gol do 2 a 0, para não se complicar de vez no jogo. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Arriscou. 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 Bateu. Salva o goleiro. Era perigosa. A bola sai pela linha de fundo. O árbitro aponta escanteio. A vitória é magra. Olha a chance de ampliar. Manda pelo alto para a área. Não deu em nada a jogada. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Ninguém rifa. De pé em pé. Quedendo a brecha para o empate. Defendeu. Olha a sombra. Não conseguem aproveitar. Desperdiçam a chance. Olha quem está aí, Caio. Mandou bem na primeira etapa, não? Fez o gol que deixou o time à frente no placar. Está fazendo toda a diferença nessa vitória até aqui. Toma a bola de volta. Segue no ataque. Atenção. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. Falta marcada. Arbitragem ligada no jogo. O quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Ninguém chega. O ataque vai saindo. Na área. Quem é que chega? Manda o cruzamento para longe. Não conseguem ficar com a bola dominada. Esse é o tal do futebol reativo. Aceitando. Sobra campo e ele dispara. Gol! São dois de vantagem agora no placar. No replay. Quem sabe faz. Não tinha muito espaço. A marcação estava ali em cima. Mas ainda assim conseguiu fazer o gol. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. Mandou na boca do gol. Pega o cabeceio com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola. E aí não deu trabalho. Vai descendo. Tem apoio. Perdeu. Matou o ataque. Bola perdida. A bola perdida. Conduz a bola para o ataque. E já tem recuperação na posse de bola. Arbitragem a ponta indica mais um minuto de acréscimo. Acabou. E diante da galera. Que veio em massa apoiar. De nada adiantou. Derrota confirmada. O time não jogou nada hoje, Vilani. Que essa derrota sirva de lição para esse grupo. Achei que ele fez um bom jogo. Caiu. Cumpriu bem o papel dele, não? Eu aprovo a atuação dele sim, Vilani. Pelo gol que ele marcou e pelo protagonismo na vitória. Foi bem hoje. O time não jogou. 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 O time jogou. O time jogou.